Receber o diagnóstico de uma doença é sempre delicado. Se for uma doença grave, a situação é ainda mais crítica. Muitas vezes, os pacientes se revoltam, ficam inconformados, se deprimem e com razão. E se no meio dessa situação, que já é tão desgastante, o paciente descobrir que o tratamento indicado para lhe devolver a saúde não está ao alcance? Porque é um tratamento caro ou porque os serviços de saúde estão super lotados. É nesse momento que as pessoas se desesperam. Será que há alguma coisa que se possa fazer nessa situação? Há alguém a quem possa recorrer? Bom, segundo a Constituição Federal, todo cidadão tem direito a ser atendido pelo sistema público de forma integral. Sendo assim, será que é possível fazer valer esse direito? Sim, é possível e nos últimos anos tem crescido muito o número de pessoas que estão fazendo valer esse direito. Mas como? Movendo uma ação judicial, requerendo que o Estado cumpra o seu dever. Dessa forma, o Poder Judiciário obriga que o Sistema Público de Saúde coloque o tratamento efetivamente à disposição do paciente. No curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar do Centro Universitário São Camilo, você poderá aprender mais sobre esta e muitas outras problemáticas que envolvem os direitos dos pacientes. Acesse o site e saiba mais sobre o curso. Acesse o site e saiba mais sobre o curso.